Na categoria Pesquisador Individual, convidamos para a entrega do troféu o Sr. Eduardo Diogo, Diretor de Administração e Finanças do SEBRAE Nacional. A categoria Pesquisador Individual refere-se aos cidadãos que, por meio de pesquisa e estudos científicos, desenvolveram projetos inovadores para a melhoria de produtos e serviços, de modo a viabilizar ações mais sustentáveis para os setores-alvo desta premiação. O troféu Frotas e Fretes Verdes 2022 foi para Ricardo de Freitas Valejo, pesquisador e consultor de mercado, é sócio-diretor da ConsulGas. Atualmente, seu principal projeto de pesquisa é o estudo dos corredores azuis, que mapeará o fluxo de veículos pesados nas principais rodovias que cortam os estados do Sudeste, Paraná e Santa Catarina. Também é objeto de interesse de seus estudos a identificação de novas regiões a serem expandidas com a infraestrutura dos postos de GNV e, como isso, contribuirá para o atendimento desse novo mercado. Bom dia, eu gostaria de agradecer ao Instituto BESC, principalmente a Jussara e todos que participaram da votação. Muito obrigado. E só dando uma explicação da linha de pesquisa, porque às vezes fica muito amplo, a gente está em duas vertentes e, pegando um pouco do que o Wilson falou, a gente tem muitas externalidades positivas que a gente acaba não valorizando. Pegando um pouco da estatística, o mundo hoje, o setor de transporte, tem no máximo 3% de renovável. O Brasil é 25%, 19% do etanol e a outra parte do biodiesel. Então a gente está muito à frente dos outros países. E agora tem a chegada do gás natural e o gás natural renovável, que é muito conhecido como biometano. A linha de pesquisa que a gente atuou, e aí eu agradeço a indústria do gás, a ABGAS, a Scania, todos os parceiros, foram em duas linhas. Os corredores azuis, que a gente teve a honra de participar junto com o time indicado pelo Ministério de Minas, Energia e Economia, que foi junto com o DOI, Departamento de Energia americano, fez um trabalho de roadmap aqui para o Brasil. Então esse nome, Corredor Azul, já está sendo transferido, já uma ideia do Ministério da Economia, para corredores sustentáveis. Nós mapeamos mais de 50 rodovias. E aí a questão aqui do descritivo, na verdade, foi todas as regiões do país, não somente o sul, sudeste e centro-oeste. E a outra questão é o transporte público. Então a gente começa a inserir nas pautas das prefeituras uma oportunidade de transição energética, aliado ao biodiesel, aliado ao elétrico, que a gente não vai ter uma solução bala de prata, que é a aplicação do gás natural ou gás natural renovável, e qual é o impacto financeiro para a prefeitura e o impacto ambiental. Então a gente sabe que a sustentabilidade é importante, mas ela tem que estar atrelada também à questão de viabilidade econômica e geração de renda. E, por último, acho que vai um pouco também com o Ministério de Minas e Energia, que é a questão da nossa importação de diesel. Hoje, se a gente pegasse metade do que é reinjetado de gás natural, seria suficiente para substituir 100% da nossa importação de diesel, que equivale a 22% de todo o diesel comercializado no Brasil. Então, são essas palavras. Obrigado. 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 Obrigado.